Dá tempo aqui, jarão do Recado Telespectador? Oi Nico, sou a Cláudia do Toflotone, amo o seu programa, você anota mil. Nico, eu uso cortador de feijão até hoje. Alô! Manda um abraço para as minhas quatro filhas e sete netas, você é o máximo! Cláudia Ferraz, vou comprar um negócio desse, Cláudia. Começar a distribuir para as pessoas aí, montar uma empresa de cortador de feijão, esse trem é bom no mundo. Boa tarde Nico, aqui em casa ainda tem o cortador de feijão, aí ó, aí ó, sou do sertão do Rio Doce, olha o cortador de feijão lá, o diretor Buquerque Júnior está fazendo aqui na casa dele, fazia com lata de olho, aí também não, né Júnior? Dá para comprar, é baratinho, né? Próxima! Boa tarde Nico, estamos ligadinhos no melhor Balão Geral de Minas. É verdade, rapaz, tem o Balão Geral no sul de Minas, o de Belo Horizonte e esse aqui. Esse aqui é o melhor. Hã? É, melhor do que o de Belo Horizonte. Alô BH! Tô falando aí ó, o Davi gosta muito de você e da sua dancinha. É, eu vou dançar sexta-feira. Mande abraço para nós aqui de Ipatinga, bairro Betânia. Davi, Sula e Nildo. Abraço para todos vocês. Olá Moninha, me lembra sexta-feira fazer a dancinha, homenagem ao Davi, lá do Betânia. Beleza? Ô Davi, se eu esquecer de falar seu nome na hora da dancinha, saiba que é para você. Abraço! Próxima aí. Boa tarde Nico, estou ligado no melhor jornal do Brasil com o apresentador Nota 1 Milhão. Eu? Nota 1 Milhão. Sim senhor. Um abraço a todos da equipe, sem esquecer do... Do grande Lamonier. Grande quê? Grande Lamonier. Grande de quê, Jairão? Que é o Lamonier, hã? Grande Lamonier e Jairão. Sabe que ele não errou, não? Sem esquecer do grande Jairão e do Lamonier, hã? Ele inverteu o negócio aí, ô. Elias e Girlene do Atalaya. Um beijo Elias, estamos juntos. Próxima. Boa tarde Nico, estou ligado no BG, assistindo todos os dias. Mande um alô para a galera de Ipatinga. O Antony, que assinou no avatar, tá aí a criancinha. Como é que é o nome da criancinha, hein? Hã? Porque Antony está no avatar, será que é a mesma pessoa? Aí ele aí, ó. Beijo no coração dele e um alô, né? Um balanço para a galera de Ipatinga aí, que nos confere uma audiência sensacional. Balança aí, Ipatinga. Vale do Aço está colado comigo aqui também, fi. Oi Nico, sou o Cauã de Caratinga. Fala, Cauã. Queria que vocês mandassem parabéns para a minha mãe. Ela está fazendo aniversário hoje. Manda parabéns para ela aí. Vocês são mil. E como é que é o nome da sua mamãe, Cauã? Eu acho que o Cauã me segue lá no Instagram. Manda lá o nome da sua mamãe, Cauã, que eu vou mandar um abraço para ela lá. Parabéns para ela e felicidades. Boa tarde, Nico. Aqui é a Rose, do bairro São Paulo. Manda um abraço para a minha mãe, Carmen. Ela ama o seu programa. Ela fica todo dia ligadinha no OBG. Abraço para toda a equipe. Rose, do bairro São Paulo. Beijo para a sua mamãe. A dona Carmen. Um beijo para ela.